Olá pessoal, tudo bem? Vocês lembram de uma brincadeira que nós fizemos um tempinho atrás que se chamava de quem é essa voz? Pois é, essa brincadeira parece que todo mundo curtiu, foi bem divertida. Pensando nisso, a gente pensou em trazer uma brincadeira parecida com aquela. Dessa vez, vocês vão ter que brincar com mais uma pessoa. Então, escolha aí na casa de vocês com quem vocês querem brincar dessa nova brincadeira que a gente vai passar para vocês agora. Vamos lá? Escolha a pessoa que eu estou aguardando. Que legal, você escolheu essa pessoa para brincar com você. Então, vamos lá. Vamos brincar de que objeto é esse? Essa brincadeira é muito divertida, porque um dos participantes vai ficar o tempo todo de olho fechado. Então, vamos decidir quem vai ficar de olhos abertos e quem vai ficar de olhos fechados. Decidam aí. Pronto, agora que a gente já sabe quem vai ficar de olho fechado e quem vai ficar de olho aberto, a gente precisa pegar os materiais para fazer essa atividade. O que nós vamos precisar? Bom, a primeira coisa que a gente precisa decidir é onde a gente vai colocar esses objetos. Um local, uma sacola, enfim, algum local que a gente vai chamar de urna, tá bom? Pode ser tanto um saquinho, então, se você optar pelo saquinho, essa é a sua urna. Se você optar por uma sacola maior, essa é a sua urna. Eu vou brincar com vocês, mas eu vou brincar com uma caixa. Então, eu optei por uma urna, que é uma caixa, tá bom? Então, a brincadeira comigo vai ser dentro da caixa. Mas nada impede que vocês utilizem outros compartimentos que vocês possam colocar esses objetos. Então, vamos dar uma olhadinha aí na casa de vocês, aonde tem algum objeto que a gente vai chamar de urna para poder brincar de que objeto é esse. Enquanto uma pessoa vai colocar os objetos dentro da urna que vocês escolheram, aquela pessoa que está de olho aberto, a outra pessoa tem que ficar de olhos fechados. Então, como é que a gente faz isso? Ou a gente simplesmente fecha os olhos assim, ou a gente pode cobrir os olhos com a mão, mas existem algumas coisas que você pode utilizar também para cobrir seus olhos. Pode ser um tecido, pode ser um gorro, que você abaixa até que você não vê. Eu vou brincar com vocês utilizando uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, mas ela se chama tapa-olhos. Com esse tapa-olhos aqui, eu vou colocar e vou fechar meus olhos, então eu não consigo ver mais nada. Vamos começar a brincadeira? Vamos lá, vamos ver se eu sou bom em descobrir quais são os objetos que colocaram aqui dentro da caixa para mim, tá bom? Vamos lá. Essa é bem fácil, né? Uma bola. Ah, essa também não é difícil. É uma boneca. Opa! Essa é mais complicada. Vixe! Não tenho certeza. Será que tem cheiro? Hum, acho que é uma fruta. É uma banana. O que mais? O que mais? Ah, esse é bem facinho. É um bicho de pelúcia. Parece até um pompom, mas é um bicho de pelúcia. O que mais? O que mais? O que mais? É um bicho de pelúcia. Dá uma pista, vai. Alguém me dá uma pista. Oi, Luiz. Hoje eu vou te mostrar uma coisa muito legal, só que é surpresa. Só vamos te mostrar quando você adivinhar. Então, ela é casca, tem que tirar a casca, pode pôr na sopa, é deliciosa, também frita e é muito gostosa. Tem a casca lisinha e eu gosto muito, delicioso. Ah, agora com a pista eu já sei. É uma batata. Hum, tá ficando mais difícil. Mas eu tô gostando de brincar disso. Vocês estão gostando de brincar disso? É bem legal, né? Ah, esse aqui, hum, é aquele que a gente passa no machucado, né? Quando a gente se machuca, hum, como ele se chama mesmo? Ai, esqueci agora, como é que se chama? Ai, eu acho que começa com a... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Algodão. E? Hum, esse daqui, ah, eu gosto bastante. É um refri. Eba! Oi, crianças, tudo bem? Eu separei alguns materiais pra eu estar brincando com a Laura. Um saco de presentes. E um lenço pra vendar os olhos dela. Olha os objetos que eu escolhi pra gente brincar. E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui é um pouco difícil. Não sei se ela vai acertar. Vou chamar ela para vir brincar comigo agora, tá bom? Oi, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer outra cadeira dos dois dias com os olhos vendados. Isso, vamos vendar os olhos? Vamos. Você vai colocar as mãos dentro do saco e adivinha qual objeto somente sentido com as mãos, ok? Vamos lá? Vamos. Será que é o perfume da Ana? Será que é o perfume da Ana? É o perfume da Ana. Muito bem, Laurinha. Obrigada. Vamos abrir? Sim. Pode pegar o que tem dentro. Eu acho que é o macarrão. Muito bem, Laura. Acertou. Mostra ali para o pessoal o que é o macarrão. Eu acho que é maçã. Olha bem. Eu acho que é maçã. É maçã. Como você descobriu? Eu acho que é maçã. Como que você descobriu que era maçã? Não sei. Você começou a mexer nele e viu que a páscara lisa? Eu mexer. Muito bem. Te deu vontade de dar uma mordida? Eu gosto. Vamos. 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 Você colocou fruta, mamãe? Coloquei algumas frutas. Eu acho que é um carrinho. Eu acho que é a minha bolinha verde. Nossa, você sabe até a cor da bola. Sei. Você acertou. Está engraçado? Eu acho que é laranja. Muito bom. Descasso. Daqui a pouco a cor descasso. Quando a gente terminar a brincadeira, está bom? Deixa eu contar com o fio. Vamos. Aqui é um peixe. Tem uma caneta. Eeeeeee! Acho que é o controle. É? Uhum. Será? Dá uma olhada agora. Muito bem! Está chegando no final. É o último objeto. Tá bom. Aqui é o seu óculos. Nossa! Você acertou! Eeeeeee! O que você achou dessa brincadeira? Tchau! Tchau, pessoal! Tchau! 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 Eu gostei muito, eu me diverti muito com essa brincadeira e queria falar para vocês que nós temos a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, ela é capaz de sentir calor, frio, ela é capaz de perceber as coisas que estão em contato com ela, não é? Quando a gente entra num banho e a água está fria, a gente arrepia o corpo todinho. Quando a gente pega alguma coisa que está muito quente, se conforme a temperatura, até queima a nossa mãozinha, não é verdade? Esse sentido é o tato e nós usamos do tato para perceber tudo que está à nossa volta, para a gente conseguir sentir as coisas que estão perto de nós. Não é lindo a gente ter um sentido que a gente pode encostar e sentir o calor, ou o frio, ou o crespo, ou o liso, ou o fofinho, ou o duro, não é? A gente consegue isso através do tato. Então, vamos lá.